Olá e bem-vindo à 4G News, este é o teu Tech Recap, um pequeno vídeo semanal que vos é trazido em parceria com a Phone House Portugal. E em primeiro lugar, obrigado pela meta de likes que foi atingida e já temos aqui o OnePlus 5 Talk comprometido, já está aqui, em breve sairá o seu unboxing, as primeiras impressões, com os vários acessórios até, porque comprei também uns pequenos extras, portanto, se quiseres vê-los, vamos chegar aqui aos 400 likes, eu mostro-os tudo no seu unboxing, se não só mesmo o smartphone, portanto, vamos lá às novidades da semana, que é isto que importa, vamos começar por música, já que estamos numa época também de festivais de verão, Spotify está a preparar uma atualização para a sua aplicação Android, que minimizará todas as distrações, portanto, para que tu te concentres na condução, será uma atualização voltada para quando estás a utilizar o Spotify no teu automóvel ou tu estás a deslocar e por aí fora, e não convém que tenhas muitas distrações, pelo menos enquanto consomas música ou ouves música. Estas novidades chegaram posteriormente, sem dúvida, ao iOS, aliás, porque no iOS 11 terás aquele modo não de distrações enquanto estás a conduzir, portanto, será uma questão de tempo até o Spotify de ser atualizado em Android e iOS de igual maneira. Mas para Android estamos aqui prestes a conhecer novas máquinas da Motorola, que já marcou um evento na Grande Maçã, portanto, em Nova York, para o dia 25 de Julho. Lá poderemos ficar a conhecer o Moto Z2 e o Moto G5S Plus, pelo menos. O Moto Z2 será o seu próximo topo de gama com o Snapdragon 835, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e uma das grandes novidades será, sem dúvida, a sua câmera dupla, que, aliás, é uma das tendências para 2017. Quase todos os smartphones têm uma câmera dupla, este OnePlus 5 não é exceção, nem é original ou muito original nesse aspecto. Contudo, ele aqui está e em breve teremos a sua análise e outros vídeos, mas lá está, não me vou distrair aqui, eu sei que ele é bonito, mas não vou distrair. Motorola, Moto G5S, afinal, o que é que é? É uma versão mais premium, é uma versão com melhor qualidade de construção, em metal, com um ecrado também um pouco maior, que será de 5.5 polegadas, ao passo que o Moto G5 Plus tem 5.2 polegadas. A resolução, essa será a mesma. Este será um smartphone de gama média alta, mas com um ecrado desta vez maior, um bocadinho mais premium, e não é certo se chegará ao mercado brasileiro, porque no mercado brasileiro, a Motorola costuma optar por aqueles equipamentos com uma qualidade de preço mais em conta, e este Moto G5S e Moto G5S Plus serão aqui um smartphone um bocadinho mais premium, e não sei até que ponto é que o público brasileiro estaria disposto a pagar este segmento premium. A Motorola, como sabemos, é a segunda maior vendedora ou construtora no mercado brasileiro, tirando a Apple também, tirando a Samsung. Portanto, vamos lá ver como é que a Motorola, o que é que a Motorola tem reservado para o dia 25. E se essas novidades anunciadas lá, em Nova Iorque chegarão a outros mercados, que não os Estados Unidos, porque por norma temos sempre várias versões exclusivas do mercado norte-americano, e em exclusivo para as suas operadoras. Teremos também, muito em breve, cerca de 6 novos Asus Zenfone 4, já foi apresentado um Asus Zenfone 4 Max, mas é um smartphone que prima, bem, diria quase apenas pela bateria, porque todo o resto é muito, muito, muito normal. Mas os próximos Zenfone 4 do topo terão um Snapdragon 660 e 6, ou quem sabe até um pouquinho mais, de RAM, mas não creio, acho que 6 será mesmo a quantidade ideal de memória RAM, com 64 ou 32 GB de armazamento interno, com aquele processador Snapdragon 660, portanto, traz uma performance muito perto dos topos de gama. São um smartphone de gama média alta, que também já está a conquistar o Brasil. Em Portugal temos aqui o Asus Zenfone 3 Zoom, que está a aportar-se, mais ou menos, o seu preço de cerca de 500€, podia ser mais apelativo, elegante, é grande, tem uma câmera dupla, que é o seu ponto principal, mas lá está. Por 500€ é uma marca que ainda tem que dar provas no nosso mercado. O mercado brasileiro já é uma das favoritas. Este foi um pequeno Tech Recap, tivemos muitas novidades, o YouTube também lançou agora uma atualização com conteúdo exclusivo para o Chrome, que podes ver também aqui neste artigo. Teremos mais artigos da opinião também sobre os pontos a comprar, os pontos a não comprar de cada smartphone. Aliás, temos aqui já uns pontos a favor do novo Galaxy Note 7 Fan Edition, ou FE, que também já foi anunciado na Coreia, para a Coreia do Sul, pelo menos para já, e o seu preço ronda os 600 e poucos dólares, portanto, será que é uma boa opção? Gostarias de ver o novo Galaxy Note 7 FE no mercado europeu e no mercado brasileiro? E se sim, qual seria o valor máximo que estarias disposto a pagar pelo novo Galaxy Note 7 FE? Ou Fun Edition? Ou tenha um fé que aquilo não volta a aquecer demasiado? Daqui o bacelar da Forging News. Espero que tenham gostado deste Tech Recap, um pequeno formato que vos trazemos aqui semanalmente, para vos divertir também, mas acima de tudo para vos informar. Daqui o bacelar e até à próxima. Espero que tenhas gostado deste conteúdo. Vamos também lançar as novas séries com as vossas dúvidas, com o Dicionário de Tecnologia, para que a tecnologia seja acessível a qualquer um. O primeiro vídeo vai ser mesmo, porquê é que deves ver uma review antes de comprar um produto? Parece muito óbvio, mas ainda é uma cultura que não está difundida, sobretudo no YouTube. O YouTube é para entretenimento, é para tu divertires, nem é tanto para tu aprenderes, é mais para divertires e para rir um bocado. Mas cumpre alertar para o facto de que é importante informar-nos antes de comprar um produto, sobretudo se quiseres fazer um bom investimento. Não compensa ver reviews depois de teres comprado o produto, não. Isso apenas cria fanboys, isso apenas cria haters. Compensa ver antes de comprar, para que o teu investimento seja, well, um bom investimento. Daqui o bacelar da Forging News. Já me conhecem, well, já estão fartos de ver a minha cara. E até ao próximo vídeo.